Boas malta, hoje trago-vos aqui uma nova bateria de 25 shots, é de referência 3F2521, é a Ace of Gold, é da Pro Pyro, é de categoria F2, tem de matéria ativa 182.5 gramas e bora lá testar, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para novos vídeos. Tchau, tchau.